Vamos falar agora de arte, vamos falar de cultura. Nós estamos recebendo aqui o Pedro Galvão. Pedro Galvão é artista também, presidente da Agave, que é a Associação Goiana de Artes Visuais. Está tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Tudo bem. Os projetos andando em frente, né? Não param. Não param e, além disso, é uma honra estar aqui nesse programa. Já estive aqui falando do meu trabalho em outro período, em outro estúdio. Esse estúdio aqui me surpreendeu. Maravilhoso, viu? Gostei muito do... Pedro, seja bem-vindo. Inclusive, nós temos imagens, eu quero que você fale para a gente, dessa exposição Cores Paralelas, não é isso? Essa exposição, esses trabalhos são meus. Não são da exposição Cores Paralelas, não. Está certo. Estão falando da sua exposição? Não, eu não vou fazer nenhuma exposição agora. Estava previsto uma, mas eu tive que ceder o espaço, que era aqui na Lego mesmo, mas eu cedi para um trabalho mais de relevância maior, que é sobre o Césio 137, né? que é 37 anos, superação. E aí eu cedi esse espaço, que eu ia expor esses trabalhos meus. Mas eu acho que vale a pena, mas vale a pena falar sobre o meu trabalho e sobre o trabalho da Gave também. Vamos falar sobre o seu trabalho primeiro, depois a gente vai para a Gave. Exatamente, pode ser. Me conta, me fala do seu trabalho. O meu trabalho é um trabalho de pesquisa, que eu fiz a partir de 2015, que é o trabalho com esses artistas de rua. Eu fiz um trabalho de entrevista, de campo mesmo. E aí eu, o meu processo criativo foi exatamente esse, ir para a rua, entrevistar eles e levar para o ateliê e fazer um trabalho onde eles estavam no cenário de Goiânia. Essa série chama Artistas de Rua, Cenário de Goiânia. E é um trabalho que já me trouxe umas premiações, um trabalho de uma relevância muito boa, que mostra esse período que nós estamos passando, onde o artista de rua, ele encontra... O artista de assistência, ele encontra a rua para mostrar o seu trabalho. E o picadeiro são as faixas de pedestre. E o cenário, o cenário é Goiânia. Então, e mostra a arquitetura. Você foi para as ruas, então, conversar e ver essas pessoas? Exatamente, eu fui para a rua para conhecer esses artistas, saber de onde eles vinham, porque todos são imigrantes. E, às vezes, peruano, equatoriano, chileno, argentino, brasileiros também, de outros estados, e aqui de Goiânia mesmo. Pedro, quando você conversava com essas pessoas, eles explicavam para você por que eles escolheram Goiânia? É interessante isso, porque eu, sim, perguntei. E uma das referências dele é a escola do Basileu França e também o do Maneco, que é um espaço circense, é uma escola circense, onde ele poderia desenvolver o seu trabalho de circo. E muitos escolhem até Goiânia mesmo para viver. Outros são nômades mesmo, vem, faz os seus trabalhos em cada cidade, e, na hora que esgota ali, eles vão para outra cidade. Mas muitos escolheram Goiânia justamente por causa dessa escola circense, que foi uma surpresa para mim. E eu fiquei muito feliz de eles terem a escola Basileu França, além das fronteiras, das divisas de Goiás e das fronteiras... Pedro, e quantas obras você fez retratando esses artistas de rua? Olha, passa de 33 obras. A série Artistas de Rua. Agora ali eu estou... Tem outras séries também, que é... Outra série, que é ópera. Que é uma série onde tem uma bicicletinha, onde acontecem algumas coisas. Esse eu trabalhava mais com as informações do dia a dia. Inclusive, na pandemia, eu produzi um trabalho que, nessa série ópera, onde eu comecei no início da pandemia e terminei a obra, essa era a proposta minha, terminei a obra no final da pandemia. E como é que foi o reconhecimento, a premiação a esses seus trabalhos? Eu tive uma premiação no SESI, em 2017, e tive também outras premiações, fora de Goiás, de mérito, e também, por duas vezes, na Lei Aldir Blanc. Tá certo. E fala do trabalho da Gave pra gente. Bom, a Gave é uma associação de artistas visuais, aonde nos últimos quatro anos cresceu muito. E nós temos mais de 150 filiados. E hoje, há dois anos atrás, eu assumi a presidência da Gave. Hoje eu fui reeleito agora, 100% de votação, aonde eu tive os 100%, só tinha uma chapa, mas essa chapa foi super aceita. E nós desenvolvemos, nesses dois anos, aonde a Gave funcionava sempre no ateliê de um artista. E eu tirei ela do ateliê do artista, depois de 18 anos de existência da Gave. E aí nós temos hoje o endereço, aonde abriga a sede e uma galeria de arte, que é o que o artista precisa, a galeria de arte. E se alguém quiser, por exemplo, visitar a associação, como é que é? É, a associação, nós estamos com essa exposição lá, que eu falei, e a associação fica na Rua 5, número 466, no centro. E por que escolher o centro? O centro, eu acho que a gente tem que fazer com que o centro, ele mude esse conceito de centro, não é mais o centro administrativo. Eu penso que o centro tem que ser um espaço cultural, de lazer, de história, e por isso que nós escolhemos o centro. Tá certo. Pedro Galvão, presidente da Gave, eu quero muito agradecer a sua participação com a gente aqui, no Agora Goiás. Bom dia, professor. Obrigado. Volte mais vezes. Opa, com certeza. Eu vou... Tá certo. Sempre que você precisar, eu estarei aqui, assim como os meus amigos aqui dentro da Assembleia. Ele está sempre fazendo exposição aqui, vai abrir essa exposição dia 17, sobre o Césio, onde tem 35 artistas da Gave, que vão participar dessa exposição. Nós vamos mostrar e vamos conversar com vocês também sobre esse novo trabalho. Tá certo? Tá certo. Obrigado. Valeu.